A MENHA DE PANICIA Os meus sonhos são mais belos de uma exalheia Não faço visitas nem ato em sociedade alguma Nem de salas nem de cafés Fazer o mundo seria sacrificar a minha humanidade interior Entregar-me a conversantes Voltar tempo senão aos meus raciocínios e aos meus projetos Pelo menos aos meus sonhos que sempre são mais belos que a conversa alheia Procurar o sonho é procurar-me nada O sonho é a pior das cocaímas A MENHA DE PANICIA A MENHA DE PANICIA A MENHA DE PANICIA A MENHA DE PANICIA